Isso. E aqui nós vamos pegar aqui duas colheres de paninha de mandiofa, tá ok, pessoal? E vamos colocar lá na sequência duas conchas do barriado, sendo uma com a carne e a outra com o caldinho. Vou pegar o barriado da senhora aqui, tá? E aqui você começa a fazer o pirão do barriado. O barriado aqui da casa é cozido por volta de 12 a 18 horas, tá bom? Ele vem no longo tempo de cozimento. Ele vem a mesma temperatura de mais ou menos 120 graus, tá ok? O barriado tem tempera de bacon, alho, cebola, folhas de louro, doimento do reino e o cuminho, que é um gosto bem tradicional do barriado. Vamos ver, viu? Ela pega essa consistência aqui. Ele pode ser consumido com a banana, com a laranja, com o arroz ou com a farinha a gosto. Após pronto o barriado, ele vem um teste, tá ok? Vocês já conhecem esse teste do barriado? Faz na sogra. Pode fazer nela aqui? Oxa, faz nela aqui. Faz na sogra. Tá prontinho, só. Eu tenho que tomar um banho, depois é o meu aniversário da sogra. Por isso que o meu aniversário da sogra precisa ser. Exatamente é pra isso. Vamos girar aqui. Um, dois, três, só não pode ir pra cima, tá bom? Um, dois, três, você dá uma viradinha assim. Bata, bata, bata isso. Para a consistência correta. Boa noite. Boa noite.